Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Que enxuga seu prato quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça, é feliz Apaixonado te olha e te enche E sentiu sua falta de calma Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara Na verdade, esse cara que é todo o cara Que ama verdadeira Esse cara sou eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí